A gente cai num conceito que não adianta eu explicar muito, mas eu vou tentar trazer aqui sobre a hemenêutica da suspeita. Isso é algo que veio de um século para cá. O que é? Isso foi se desenvolvendo, é uma escola, onde começaram a sempre suspeitar da intenção do autor. Sempre que se ouvia uma mensagem, você começa a perguntar por que essa pessoa está fazendo isso. Cada um desses caras que eu falei, ele fazia por algum motivo. Freud vai dizer que a gente sempre tem alguma tara por trás que está fazendo a gente falar isso. Então, o sentido não é muito isso. O sentido é querendo resolver algum trauma do passado, sei lá como é que seria isso na prática. Eu não sou psicólogo para dizer isso. O negócio é o seguinte. Hoje, a nossa geração, de algumas gerações para cá, todos nós temos essa consciência de que sempre que ouvir alguém, a gente suspeita da intenção dessa pessoa ou começa a colocar suspeita na nossa hemenêutica. Então, se a gente vai ouvir um pronunciamento do presidente, a gente vai falar, ele está falando isso por causa disso, ou para justificar já esse erro. Se você começa a ouvir o pastor dar uma bronca em algum sentido, ah, ele está dando bronca porque aconteceu alguma coisa na igreja e por trás dos bastidores, ele está querendo dar recado. Então, a gente começa a suspeitar sempre do texto que está sendo lido. Isso trouxe alguns benefícios. Então, a gente não é mais bobo. A gente vai vendo que os textos têm intenções na comunicação de uma propaganda que está por trás ali. Por que uma propaganda de creme dental tem tanto jet ski, água, mulheres bonitas? E fala assim, o que isso tem a ver com o meu dente? Claro. E você vai vendo que tem a intenção por trás, você suspeita daquilo lá que está querendo te levar a alguma coisa. Isso faz parte da comunicação. Por outro lado, nós suspeitamos de coisas da ciência, por exemplo. A gente não concorda com uma velocidade na rua lá. Quando a gente vai para São Paulo, tudo é 50 por hora. A gente não pergunta para um engenheiro de trânsito se realmente é mais seguro andar a 50 por hora. A nossa hermenêutica da suspeita, suspeita o seguinte, isso aí é a máfia da multa ou a indústria da multa. Estão querendo só ganhar mais dinheiro, que também é verdade. Não estou dizendo que não seja verdade nisso, várias vezes é. Mas a gente começa a suspeitar da ciência. Às vezes o engenheiro está falando, para fazer essa curva, o jeito mais seguro é 50 por hora. A gente fala, não, eu consigo fazer 70. E às vezes até consegue, mas não é a mais segura. E assim acontece com a vacina e tudo mais. O problema é que essa mente que já nos formaram, pessoas que cresceram nesse mundo e nessa cultura, vai chegar na palavra de Deus e aí vai ver que a palavra de Deus é inerrante, que é o melhor para nós revelar a Deus. E começa a suspeitar de Paulo, começa a suspeitar de Moisés, começa a suspeitar de todo mundo. E começa a descredibilizar o autor. E mais que isso, a gente vai descredibilizando a Bíblia. E a questão é o seguinte, nos ensinaram a suspeitar do texto, mas não nos ensinaram a suspeitar de nós mesmos. E aí, esse é o exercício, talvez, número um, para se interpretar a Bíblia corretamente. É suspeitar do que estamos levando e da nossa intenção ao ler a Bíblia. Não suspeitar, necessariamente, do autor bíblico. Não estou dizendo que a Bíblia não resiste a essa suspeita. Pode suspeitar do autor bíblico também. Faz parte dessa crítica ao ler a Bíblia. Mas mais importante é a gente suspeitar de nós mesmos na interpretação. Bíblia. Bíblia. A CIDADE NO BRASIL